A paz tem a quem que já conheça Jesus O sentimento mais precioso que vem o nosso Senhor Meu amor, que só tem quem já conheça Jesus Aleluia! A aleluia está no coração de quem já conheça Jesus A verdadeira paz, a verdadeira paz, só tem a quem já conheça Jesus O sentimento mais precioso que vem o nosso Senhor Meu amor, que só tem quem já conheça Jesus E olha só, é o amor que só tem quem já conheça Jesus E se conhecemos Jesus, devemos ser pessoas alegres Se realmente conhecemos Jesus, temos que ser pessoas felizes De bem com a vida Eu não estou falando que não tem que ter problema Não estou falando isso Eu estou falando que tem que ser pessoas alegres Porque a ordem do Senhor é alegrai-vos no Senhor E servir ao Senhor com alegria Então se nós somos do Senhor Se nós somos testemunhas de Deus Nós temos que ser alegres Tem outra história para isso Temos que ser pessoas alegres E a igreja também nos convida Ao sacrifício do louvor O que que seriam os sacrifícios do louvor? É que nem perante as tristezas As dificuldades do dia a dia Você se levanta e louva a Deus Mesmo sofrendo Mesmo na dor Você se levanta E exalta o nome do Senhor Eu queria convidar nessa manhã Você já colocar a mão no seu coração Aí na sua casa Os nossos irmãos aqui presentes E já começar a louvar o Senhor Começar a exaltar o nome do Senhor E você não vai falar assim Senhor eu te louvo Porque o Senhor fez maravilhas Não, você vai louvar Por aquilo que Ele é Você já vai começar esse dia falando Senhor Deus poderoso Senhor tu és santo Tu és o nosso salvador O nosso libertador O teu sangue tem poder Senhor Jesus Até as tuas vertes Senhor tem poder Glórias a ti Senhor bendito seja O teu sangue Em nome Senhor Jesus E que possamos também Nessa manhã Pela ação do Espírito Santo Já pedir a Deus A alegria A alegria A alegria A alegria de ser vindo bem Sem murmurar Sem reclamar Sem amaldiçoar pessoas Não Senhor Mas dai-nos A alegria Que vem do Espírito Santo Senhor Jesus Para que possamos Verdadeiramente Senhor Te testemunhar Levar a tua palavra Com alegria Que as pessoas Possam olhar pra nós Assim como os primeiros Cristãos Senhor As pessoas Nos olharem de longe Senhor E falar Eu quero fazer parte Daquele povo Senhor Que as pessoas Possam olhar pra nós Espírito Santo E sentir vontade De estar com a gente De estar na igreja Dá-nos a graça Senhor De sermos atraentes Aos olhos do mundo Senhor Jesus Pela ação Do teu Espírito Santo Senhor Tire de nós Senhor Todo o espírito De divisão De contenda Porque esse mundo Está muito perdido Senhor E precisamos Resgatar esses jovens Resgatar os casais E muitas vezes Nos deparamos Com os nossos problemas E não encontramos forças Para caminhar Para ser missionário Mas nessa manhã Nós viemos te pedir A alegria Senhor A gente te servir É o amor Que só tem Já conhece Jesus É o amor Que só tem Quem já conhece Jesus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai É que o Espírito Santo Esteja com força Amém Amém Estamos no terceiro dia Do nosso novena De Pentecostes Sereis Minhas Testemunhas Diz o texto Ato dos Apóstolos 1 a 8. Queridos irmãos, o Espírito Santo é o dom do Pai e do Filho. O Espírito Santo é a força de Deus habitando e agindo na terra, habitando e agindo no meio de nós. É pelo Espírito Santo que torna possíveis todas as promessas que estão contidas na Palavra de Deus. O Senhor Jesus nos prometeu que Ele seria a nossa fortaleza, que Ele seria o nosso ânimo, a fim de testemunharmos Seu nome a todas as nações. Vós sereis minhas testemunhas. O Espírito de Deus está sobre nós, não como algo intimista para voltarmos sobre nós mesmos, mas para abrirmos aos irmãos e ajudarmos os nossos irmãos se abrirem também para Vós sereis minhas testemunhas. Nesse sentido, vamos pedir a Deus a graça, nesse dia da novena, de que, em fato, o Espírito Santo venha nos habitar. Venha tomar conta de nossos pensamentos, atos e vontades para que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus e que assumamos, de fato, sermos testemunhas do Evangelho, sermos testemunhas da esperança e do amor, mesmo nas situações mais difíceis da vida. jamais percamos a esperança, porque o Espírito de Deus está em nós e sobre nós e nos fez testemunhas da esperança, testemunhas do amor, testemunhas da vida. acolhemos essa palavra como um envio, vós sereis minhas testemunhas, eu sou testemunha do amor de Deus, eu sou a presença viva do amor de Deus. que, de fato, essa palavra fecunde em nossos corações, em nossas almas e demos o testemunho do amor e da esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. e peçamos ao Espírito Santo, a companhia. Espírito Santo, caminhe conosco. Espírito Santo, esteja conosco no dia a dia, porque sozinhos não conseguimos, Senhor. Pelas nossas próprias forças, Senhor Não conseguimos Até queremos ser melhores Até queremos ser missionários Mas sozinhos Não conseguimos, Senhor Caminhe conosco, Espírito Santo Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Cantemos Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais 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 viver E vai cantando Confessa a parte Eu quero amar Eu quero ser Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais 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 viver Vim Espírito Santo E enviai do céu um raio de vossa luz Vim de Pai dos pobres Vim de distribuidor dos bens Vim de luz dos corações Consolador ótimo Doce hóspede da alma E suave e refrigério Nos trabalhos sois o repouso No calor o frescor Nas lágrimas de consolação Ó luz beatíssima Enfirmai o íntimo dos corações dos vossos fiéis Sem a vossa graça nada há no homem Nada de inocente Lavai o que é sólido Regai o que é seco Sarai quem está ferido Dobrai o que é duro Abrazai o que é frio E reconduzi o desviado Concedei aos vossos servos Que em vós confio Os sete dons consagrados Dai-lhes o mérito das virtudes O êxito da salvação E a alegria perene Amém Amém Ó Espírito Santíssimo Fogo sagrado Que aluminais as almas Abrazai os corações Por misericórdia vossa Senhor A nossa pobre alma Vos deseja invocar-vos E vos procura Para que a purifiqueis Das suas manchas Para que as ilumineis Nas suas trevas E lhes comuniqueis Por os vossos dons Sim Dignai-vos Consagrar A nossa alma Com a unção da vossa graça Para que ela se converta Em templo vosso Purificai a nossa memória Para que ela sempre recorde Os vossos benefícios Ilustrai o nosso entendimento Para que saiba meditar a vossa lei Inflamai a nossa vontade Para que ela, respeitosa e dócil Se submeta em tudo a vossa vontade E visto que somos tão miseráveis Purificai todos os afetos do nosso coração Para que ele se torne digna dos vossos dons Vim de espírito Vim de ó dom da ciência Dispor-me para que seja Digno de vossa assistência Pai nosso que estás nos céus Sanificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Perdoai a nós o vosso reino Perdoai as nossas ofensas Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vim de divino Espírito Vim de dom de piedade Nesta divina virtude Inflamai a minha vontade Vim de divino Espírito Dar-me um santo temor Para que toda a culpa Tenha minha alma o bom Pai nosso que estás nos céus Sanificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixe sair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Álva Maria Cheia de graça Senhor convosco Bendita seja vossa entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vamos fazer a oração Para pedir os sete donos do Espírito Santo Afim de que nós sejamos Testemunhas Do amor de Deus Ó Jesus Que antes de subirdes aos céus Prometestes aos vossos apóstolos e discípulos Enviar-lhes o Espírito Santo Para os consolar e fortalecer Dignai-vos Fazer descer também sobre nós Este Espírito consolador Vinde Espírito de sabedoria E faze-nos conhecer a verdadeira felicidade Dando-nos os meios para consegui-la Vinde Espírito de inteligência Que por vossa divina luz Nos fazeis penetrar As verdades e os mistérios De nossa santa religião Vinde Espírito de conselho E ajudai-nos a discernir Em todas as ocasiões O que devemos fazer Para cumprir A vossa divina vontade Vinde Espírito de fortaleza E prende-nos A Deus E aos nossos deveres De maneira que nada jamais Nos possa abalar Vinde Espírito de ciência Que único nos podeis dar O perfeito conhecimento de Deus E de nós mesmos Pedimos-vos Esta ciência divina E única necessária Com todo o ardor de nossa alma Vinde Espírito de piedade Para que saibamos executar Com alegria e prontidão O que Deus nos manda E para que pela unção De vosso divino amor Achemos verdadeiramente leve E suave O julgo do Senhor Vinde Espírito de temor de Deus E faze-nos evitar Com o maior cuidado Tudo que possa desagradar Ao nosso Pai Celestial Glória a vós Pai eterno E com vosso Filho único E o Espírito consolador Viveis e reinais Por todos os séculos Por todos os séculos Dos séculos Amém Amém Vinde Espírito Criador Visitai as almas Dos vossos Enchei de graça Celestial Os corações que criastes Sois o divino consolador O dom do Deus Altíssimo Fonte viva O fogo A caridade A unção espiritual Com os vossos sete dons Sois o dedo da direita de Deus Solene promessa do Pai Inspirando nossas palavras Acendeia a luz nos sentidos Inflamai o amor nos corações A nossa carne enfraquecida Ampara na constante virtude Afastai para longe o inimigo Trazei-nos prontamente a paz Assim guiados por vós Evitaremos todo o mal Por vós explicar-se-á ao Pai E conheceremos o Filho Espírito do Pai e do Filho Dá-nos crer sempre em vós Glória ao Pai Senhor, ao Filho que ressuscitou Assim como o Consolador Por todos os séculos Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E vindo a valência a paz da terra Amém Ó Deus Ó Deus Que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E vos vemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Amém Abri Senhor os meus lábios Minha boca anunciará o vosso louvor Vinde a Deus e meu auxílio Aprestai-vos em socorrer-me Sem demora Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Amém Amém Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver E vai clamando com fé E vai clamando com fé Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho não podemos mais Espírito Santo Sozinho eu não posso mais viver Espírito Santo Divino Parágrafo Pai dos pobres Consolador dos afetos Santificador das almas Eis-me aqui Prostado na vossa presença Adoro-vos com a mais profunda submissão E repito mil vezes Com os serafins Que estão diante de vosso trono Santo 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 Creio firmemente que os sois eternos Da mesma substância do Pai e do Filho Espero que pela vossa bondade Santificareis E salvareis a minha alma Amo-vos Ó Deus que amou Amo-vos mais do que todas as coisas Com todos meus afetos Porque sou eu sua bondade infinita Única Dignia de todo o meu amor Insensível às vossas santas inspirações Quantas vezes Ai Tive a ingratidão de vos ofender Peço-vos mil vezes perdão E pesa-me submente ter-vos desagradado Ó bem supremo Ofereço-vos o meu coração Frio como é E vos suplico Façais nele entrar Um raio da vossa luz Uma centelha do vosso amor Para derreter o gelo tão duro das minhas iniquidades Vós que enchesteis de imensas graças A alma de Maria E abrazastes com os elus santos Corações dos apóstolos Dignai-vos também De abrazar no vosso amor O meu coração Vós sois um espírito divino Fortificai-me contra os maus espíritos Sois fogo Acendei em mim O fogo do falso amor Sois luz Esclarecei-me fazendo Que eu conheça as coisas eternas Sois uma pomba Dai-me costumes puros Sois sopro Cheio de doçura Dissipai as tempestades Que as paixões levantaram em mim Sois limba Ensinai-me a maneira de vos louvar Sem cessar Sois uma nuvem Cobri-me com a sombra da vossa proteção Enfim Sois o autor de todos os dons celestes Ah Vos conjuro Vivificai-me pela vossa graça Santificai-me pela vossa caridade Governai-me pela vossa sabedoria Adotai-me como filho pela vossa bondade E salvai-me pela vossa infinita misericórdia Para que não cesse jamais de vos bendizer Louvar e amar Primeiro na terra durante minha vida E depois no céu por toda eternidade Assim seja Pai nosso Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O povo nosso cada dia nos dá hoje Perdoai os nossos ofensos Assim como nós perdoamos A quem nos acredite E não nos deixeis cair em relação Mas livrai-nos mal Amém Amém Chega Amém Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Amém 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 Amém